Também a ser mencionado, mirando que o problema está de 3%, não tem muitos problemas, agora você verá, mas agora que é isso é de 7%, eu sinto que também tem um problema sobre isso aqui. Então, a pergunta está de 3 para 7, tem uma explicação que nós precisamos de 3 para 7? Bom, eu quero me explicar isso aqui. Agora, o BB Award introduziu em 2007, e estava até 3%. Nós estamos mirando também depois de 6, o que acontece no país Aruba. O país Aruba, agora eu vou confrontar com um mega-debe, e isso é uma realidade. Nós temos um debe acumulado em 27 anos de país, de 2 mil milhões de florim, e depois, agora eu vou fazer apenas 4 anos de uma governação, eu vou fazer isso aqui, e agora eu vou redoblar com 2 mil 200 milhões, pois nós vamos redoblar um debe, nós temos um debe de 4 mil milhões de reais em nossa cabeça, e já é agora também uma pandemia. Então, uma pandemia, nós acumulamos um debe extra com a Holanda, com o acordo de 1 bilhão também, e isso é uma realidade financeira que nós estamos tratando. com isso, pois é só que, na manhã da vista, fora de tudo outra coisa, eu tenho que fazer isso aqui, e no transcurso também de 2007, bem-arriba, não lhe obedece, o acordo de introduzir bem as setefeiras, que não é esse fundo, não é que vai diretamente para o qual é que está aqui do médico. e isso também, o acordo de introduzir, está aqui um parte também, um momento que o 3% é o acordo de reduzir, na 1,5%, e isso é a causa de um dano grande das nossas finanças públicas. E isso aqui é o baile das nossas finanças públicas, eu tenho que fazer isso aqui desde 2007, que está o 3%. Para agora que não conhece o baile das 7%, a conhecer o que é o cambio, o que é o instabilidade, e pensar o que é o trabalho, o acordo, assim, no momento de 2017, quando você chega para assumir a responsabilidade aqui, e caminando com o cambio, você tem que fazer isso aqui, mas não tem que fazer isso, 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 mas não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, e crítica que o acordo lançado com 3, não tem que fazer isso, e agora eu me aviso, no caso aqui, que vai fazer isso aqui, a 3% é diante, e agora, que também tem que ir com um rato, reforma fiscal, que tem que ter um motivo, que tem que ter subimento, que não tem, mas tem que passar um rato, tem que ter um panorama histórico, que sabe, que tem que ter realidade financeira, não tem que compreender a cifra, finanças públicas, não tem que ter um rapporto, e tem que ter um time de IMF, não tem que ter um rapporto de 2013, e tem que ter uma decisão, e queremos, não tem que ter um rato, também estar feliz, mas no fim de dia, você ainda está vendo, e você tem que ter um caminho, que a Aruba escorre, e para o último, eu me aviso, sabe, que passou, hope, a que é a Riba BBO, por exemplo, a Gana, a esta eleição, pensando que você vai eliminar BBO, até BBO, a Kistel Gowenström, e agora, que não, claramente, nós temos que ir, over, em outro sistema, e pensei, toda a volta, a Ordo, assim, para nós, por vai, over, na esse sistema, e não, que o ano passado, toda a time, e parte, dessa inflação, não, na Ruba, só, ronde mundo, com a, stroba, bambisa, e introdução, de, e, 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 agora, o, 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 o. E justo.